É isso mesmo, Tatu. O herdeiro do tráfico foi preso ontem à tarde em uma ação conjunta de policiais civis de Cruzeiro do Oeste e Morama. Mesmo procurado e sabendo que era pedido pela justiça, Lucas Ribeiro da Silva continuava atuante no crime. Ele estava em uma residência na rua Eliseu Braga, no centro de Mariluz. Seguia na função deixada pelo pai, o Reginaldo Ribeiro, o NED, preso na primeira fase da Operação Ultimato, desenvolvido em abril deste ano e que terminou com a prisão de quase todos os integrantes da quadrilha. O bando estava envolvido com o tráfico de drogas e em pelo menos 10 homicídios naquele município. Lucas foi capturado enquanto preparava a cocaína para ser comercializada ali mesmo na cidade. Nesta foto, cedida pela polícia civil, podemos ver um prato com cocaína e um cartão usado para separar o entorpecente. A droga é colocada dentro desses pinos e distribuída aos viciados. No total, foram encontradas ali 96 pedras de crack, todas prontas para serem comercializadas, além de 36 pinos de cocaína, os chamados ependorfes, e ainda outros 17 pinos vazios. A segunda fase da Operação Ultimato deu cumprimento ao mandado de prisão temporária de Lucas. O rapaz, que tem apenas 20 anos de idade, já é considerado extremamente perigoso e vive do comércio de crack de cocaína. Mas, no momento da abordagem, ele perdeu toda a sua brabeza. Tentou fugir pelos fundos, tentou fugir correndo, mas a casa estava cercada pela polícia. Lá dentro, além da droga, também foi encontrado um telefone celular Apple, de cor rosa, e outro celular Samsung, de cor vermelha, e ainda 50 reais em notas de 5 e de 2 e algumas moedas. Segundo os policiais, Lucas se encontrava foragido desde que foi investigado por ser o sucessor do pai, o Ned, no tráfico de drogas desenvolvidos naquela cidade. Com a prisão do pai, ele passou a tocar o negócio da família, e seguiu vendendo entorpecentes visando manter o monopólio do tráfico e o domínio da venda desta mercadoria em Mariluzia, na região. Ele e o resto de sua gangue não hesitavam em executar membros de grupos rivais, familiares, testemunhas, fatores que resultaram em uma verdadeira guerra entre traficantes locais. Lucas era o segundo na linha de sucessão de Ned. O primeiro era seu irmão mais velho, que foi assassinado por uma gangue rival. Então, o filho do Ned foi morto devido a essa guerra entre eles, porque ele seria o sucessor do pai. Então, desde então, o pai não ia no local matar as possíveis pessoas envolvidas com a morte do filho. Ele é o mandante. Então, ele mandava os integrantes da organização que ele coordena irem matar todas as pessoas que ele acreditava que pudessem estar envolvidas com a morte do filho dele. Tais crimes geraram uma grande sensação de insegurança aos moradores de Mariluz, como disse a delegada. Mas agora, com o filho e sucessor de Ned preso, inclusive em flagrante, pois estava com a droga e foi denunciado também por tráfico, o caso será entregue para ser analisado pela justiça, que verificará seu envolvimento tanto com a venda de entorpecentes, quanto nos homicídios praticados pela quadrilha do pai. Eles se sentiam os donos da cidade, a própria população nos informava que eles andavam armados pela cidade, que eles se achavam os donos, achavam que não ia acontecer nada com eles. A gente vai continuar para levantar mais informações e conseguir colocar todos os crimes que essa organização vem cometendo ao longo de, não só desse ano, como de anos anteriores. em cada um desses integrantes das organizações e tentar montê-los presos por o maior tempo possível. Música 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 Música